O que eu te disse? Eu lido com a sua palhaçada há três semanas. Eu falei que teria consequências. Você quebrou a fechadura do meu armário, seu filho de uma... Aí, quer parar com isso? Você quer voltar para as ruas, John? Morar no ponto de ônibus? Tem 100 homens que matariam para ter a sua cama. Desculpe, senhora. Não vai se repetir.